Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Sejam bem-vindas a minha sala de aula. Eu sou Cintia Vila Nova, eu sou professora de tribal, estilo petiense belidense. Se você não conhece o estilo, vai ficando por aqui, porque você vai conhecer o estilo tanto na teoria quanto na prática. Aliás, eu diria que você vai conhecer muito mais na prática do que na teoria. Até porque a gente está falando de um estilo de dança e eu, toda semana, sim, tenho aula de dança aqui para vocês praticarem o estilo, tá? Se por acaso vocês quiserem entrar em contato com o estilo de uma forma um pouco mais próxima e até conhecer um pouco mais como é que eu penso sobre o estilo, vem para o meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo ou me segue lá no Instagram. O link também está aqui na descrição do vídeo. Dessa vez, a gente vai fazer um flow. O que é o flow? Eu coloco uma música, vai ser de repertório lento, focado em nível 1. E a gente quer praticar principalmente um movimento chamado circle step, fazendo o combo do circle step, que é junto com o taxi, tá bom? O que você está falando, Cíntia? Vem comigo, vem dançar. Se você continuar me seguindo aqui, se inscrever aqui no meu canal, continuar dando seus likes para que os vídeos cheguem até você, você vai conseguir encontrar todas essas pecinhas aí do quebra-cabeça. Ou então você ainda pode fazer aulas comigo, né? Porque aí é o jeito mais certo de você conseguir dançar o estilo na prática e com toda a liberdade do mundo e criando autonomia na sua prática, tá bom? Bom, é uma música maravilhosa, tá? Vocês vão ver. Mas o que eu quero ter sobre essa música? Ela é uma música que vai me dar a oportunidade de fazer o circle step de diversas personalidades. Então, eu vou colocar o circle step uma hora bem arrastado, assim ó, bem longo, bem esticadão, bem lento. E em alguns momentos ele vai estar um pouquinho mais dinâmico, mais fluido, para que eu possa encaixar a minha leitura dentro dessa música, tá bom? Então, vem comigo, vou dançar de costas para você não se perder em termos de direita e esquerda. E tudo que eu fizer, você tem que tentar fazer juntinho comigo, tá? Essa é a sua única missão agora, coordenar os lados junto comigo, tá bom? Vou soltar a mostrar para a gente. Tem um celular aqui, hein, gente? Vou soltar. Tem um celular aqui, hein, gente? Amém. 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 Muito bom. Agora foi. Muito bom, meus amores. Como é que foi essa prática? Tudo bem se você sentir que o corpo ainda está se adaptando a todas essas movimentações, coordenações, improvisos. É para isso que serve a prática, tá? É para que vocês vão acomodando as informações no cérebro, traduzindo tudo isso pelo corpo e para o corpo. E com a persistência da prática, ao longo do tempo, o corpo vai se apropriando, vai naturalizando e vocês vão recebendo todos esses benefícios que eu tenho certeza que vocês sabem sobre dançar. Um deles é a gente realmente conseguir fazer tudo isso, né? Esse é um dos primeiros benefícios, que é se sentir capaz, se sentir realizadoras, saber que você consegue fazer aquilo, tá? Mas, antes de mais nada, é continuar fazendo e continuar praticando. E depois é se inscrever aqui no meu canal, entendeu? Deixar o seu like para que o YouTube possa entender que você quer sim receber esses conteúdos e que você quer sim que esses conteúdos cheguem para outras mulheres, porque o meu desejo é que essa tribo cresça cada vez mais recebendo esses benefícios do dançar. Justamente os benefícios físicos que vem através do corpo dançando na prática. E eu sei que tudo isso vem para o nosso emocional e vem para o nosso mental também, tá? Não estou excluindo isso, não. É só realmente que eu queria focar nessa fala sobre isso, tá? Mas a gente quer pegar todos esses nossos corpos e cuidar muito bem deles, né? Então, vem comigo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para as amigas, faz todo mundo dançar junto comigo aí e entrar nesse movimento. E espero que você esteja bem, que você esteja segura. Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima aula. Um super beijo para você!